Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, segunda-feira, 14 de janeiro, agora são 10 para as 8 da manhã. E aí, como é que vai as coisas aí? Como é que foi o fim de semana? Vamos ver como é que tá esse mercado aqui. Mercado global valendo 118 bilhões de dólares, né? Todas as criptomoedas aqui, as 2.098 criptomoedas, 118 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é de 16 bilhões, não é alto, também não é baixo. Comenta aqui. E a dominância do Bitcoin é 52,8%. Tá nessa média aí do 52, 51% já há um tempinho, pelo menos um meizinho, já tá nessa média aí, oscilando um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Preço do Bitcoin agora, em dólar, 3.592, variação negativa de 2%. Na Bitcoin Trade, você negocia a 13.677 reais. Nos últimos 7 dias, o Bitcoin teve uma queda aqui de 11%, né? Ele chegou a ter uma alta de 20%, 7 dias pra trás, ou seja, 15 dias atrás. E agora, os últimos 7 dias, uma quedinha aí de 11%, e aí você vê as altcoins acompanhando, né? A grande maioria das altcoins aqui, acompanhando pelo menos de 11% pra baixo, né? Com exceção aqui da Tron, no novo lugar, com 3% de alta nos últimos 7 dias, tá? Ripple valendo 32 cents, quedinha também de 2% nas últimas 24 horas. Ethereum, 118 dólares, você vê que já tá voltando a querer lutar pra ficar na casa dos 100 dólares, uma queda de 5% só hoje, 5,61%. Nos últimos 7 dias, a gente tem uma queda de 23%, é bastante coisa, cara. Um ativo perder um quarto praticamente aqui, né? Um quarto do valor em 7 dias e uma semana, é bastante coisa. Ethereum chegou a ser negociado a 160 e alguma coisa. 160 dólares alto aí nos últimos dias aí, tá? Ó, aqui tava 151, ele chegou a ser mais, tá? 160 e alguma coisa. Bitcoin Trash, 126 dólares, também queda de quase 6% aqui. Ius caindo 4,5% também, valendo 2,32 dólares. Stellar caindo também 4%, a Tether variando aqui um pouquinho. Litecoin, 30 dólares, queda de 6% também. Nos últimos 7 dias, são quase 20% também de queda. É bastante queda. Tron na exceção aqui, 3% de alta nos últimos 7 dias. E essa alta toda se deve a hoje, tá? Que teve uma alta de 4,67%. E Bitcoin SV, ontem quis dar uma subidinha. Também o vouzinho de galinha hoje, também caindo 10% acima da média aqui do top 10, né? E a gente vê aqui, ó, você tira as stablecoins, né? Que, por exemplo, é o USD Coin. O que mais aqui? A True USD, aqui. A PAX, você tira essas stablecoins e a gente vê muito pouca coisa querendo subir, ó. Chainlink subindo 3%, vem com uma altinha aí na semana. A Wave subindo 7%, mas a grande maioria, você vê tudo no vermelho, ó. Reven subindo 8%, Gemini e a stablecoin. A Hot aqui com uma variação. Pópulo subindo um pouquinho. Mas a grande maioria aqui, vou chutar aqui 90% no top 100 aqui, tá com o portfólio bem negativão aqui, né? Tudo no negativo aqui. É isso aí, cara. É isso aí. Ontem, ainda falei ontem, né? Tô com um pressentimento que vai ter um dump, né? E o negócio caiu, né? Vamos mostrar aqui pra gente ver. Fazer uma análisezinha aqui. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, tá? Que a gente já vem mostrando. Bitcoin, dólar, um dia na Coinbase, tá? Ontem tava aqui na casa dos 3, 600 e qualquer coisa. Falei, pessoal, tô achando que hoje vai ter um dump, né? Não deu 2, 3 horas. O negócio despirocou pra baixo. 3 mil, chegou a bater aqui, ó. Vamos ver aqui. Chegou a bater 3.485 por aí. E agora tá aqui 3.531, né? Então tivemos uma quedinha aqui, ó. De lá pra cá, de 3%. E uma queda máxima aqui de 4%. É bastante coisa. Olha só, a primeira coisa que a gente nota aqui, né? Depois dessa queda, né? Depois dessa quedinha que a gente teve. Eu tô usando o estocástico aqui, ó. E o estocástico que ele já mostrava pra mim, quando o Bitcoin começou a cair, quando deu esse dump aqui. O estocástico, ele começa a apontar uma queda aqui, né? E aí ele bate um fundo mínimo. Deixa eu até botar isso aqui um pouquinho pra cima pra ficar melhor a visualização. E aí ele bate um fundo aqui, ó. De 0.96, tá? Alguma coisa do tipo. Eu vou até botar uma linha vermelha aqui só pra gente ter uma noção, ó. Então ele bate aqui em 0.96. Aí geralmente a gente fala assim, olha. Quando o estocástico, ele bate lá no fundo, né? Ele bate abaixo de 2, de 3, de 2 pontos. Ele geralmente, ele explode, né? Geralmente é assim que funciona. Né? Tô aqui no gráfico diário. E aí a gente vê que ele bateu aqui, ó. 0.96. Na verdade aqui eu marquei como 1.46. Mas ele chegou a ser um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Chegou a 0.96, 0. alguma coisa. E aí eu vou mostrar uma linha aqui pra vocês. É... E mostrando todas as vezes que ele bateu nesse fundo recentemente. Tá, pessoal? Todas as vezes que ele bateu nesse fundo aqui, ó. Um pouquinho abaixo, o que aconteceu? A nossa expectativa é que suba, né? Ó, a gente tem aqui, ó, no dia 16 de novembro. Ó, o candle de 16 de novembro. Ele bate no fundo, depois de uma queda, bate no fundo e fala, não, agora vai subir. E olha o que aconteceu. Ele caiu ainda mais, né? E aqui gerou até uma divergênciazinha, né? Enquanto ele cair aqui, ó. Aqui o estocástico subia, né? Dá pra ver, né? Aqui novamente. Vamos ver novamente um pouquinho mais pra trás aqui, ó. Olha só, ele bateu aqui também no dia 9. Vamos ver que dia que é isso aqui. Cara, deixa eu botar um pouquinho pra cá. Não fica atrapalhando. Ó, dia 6 de setembro de 2018. Ele bateu aqui no fundo. Na verdade, dia 7, ó. Dia 7 de setembro. Ele bateu aqui 0.02, né? Ou seja, beijou a rapa do tacho aqui. E aí você fala assim, não, vai subir. E aí ele teve mais um candle de queda até ele voltar. Ficou aqui uns 5 dias pra estabelecer. É pra voltar no patamar que tava, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Ele bateu no dia 2 de agosto, ó. Esse aqui, esse é bonito, hein? Bateu no dia 2 de agosto aqui. Chegou a bater 0.47, um pouquinho menos, hein? 0.02 também. Bateu aqui no dia 2 de agosto. Aí você fala assim, não. Bateu aqui na rapa do tacho, vai subir. Tenho certeza. O Barba falou que vai subir. Aí o que acontece? O negócio cai, 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 cai infinito, né? E aqui a gente vê mais uma divergência, né? Enquanto aqui tá caindo, aqui começa a ter uma subida, né? Vamos pegar mais um fundo aqui pra gente ver se a gente acha aqui. Pegar mais um fundo aqui, ó. Aqui novamente, ó. Esse aqui deu certo. Ele bateu no fundo. Ele bateu aqui 1.96. Nada, ó. Ele tá um candle pra trás, olha só. Quando ele bate o 96, ele ainda tem um candle de queda aqui. Uma quedinha de 4%, né? Então, toda vez que ele tá batendo aqui nesse fundo, geralmente a gente fala assim, não, agora vai subir. Agora vai subir. Agora o negócio sobe. E não sobe, né? Tá enganando a gente aí. Por isso que a gente disse que o Bitcoin é um touro sem chifre. E mesmo porque tem as teorias do pessoal que manja um pouquinho mais, o pessoal fala um pouco também do mito, né? Do RSI ou do estocástico, que seja essa lenda do estocástico sobrecomprado, vai cair, sobrevendido, vai subir, né? Tem essa lenda, né? E o pessoal que entende um pouquinho mais costuma dizer que o estocástico não é pra gente ver se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Na verdade, o estocástico ou o RSI, que seja o que você prefira usar aí, ele serve pra gente apontar divergências como a gente fez aqui, né? Enquanto ele tava subindo... Onde que foi? Aqui, né? Enquanto ele tava subindo, enquanto o estocástico tava subindo, a moeda tava caindo, né? Então isso é uma divergência, é isso que o RSI ou o estocástico, né? O que você preferir aí, tem pra informar pra gente, né? Mas muita gente leva em consideração, eu levo também o lance do sobrecomprado e do sobrevendido. Sempre levo isso em consideração, tá? Então nesse momento, vamos falar um pouquinho de Bitcoin também. Nesse momento, 3.538, tá? Ele veio de uma... Ele veio de uma... De uma quedinha de ontem, né? Que a gente conversou no vídeo de ontem. Quedinha, tal. Eu apaguei aqui um monte de linha aqui pra não ficar tudo muito confuso, tá, pessoal? Aí o que acontece? O que acontece aqui? Vamos esperar ver o que acontece no price action aqui. Eu acho que ele tá testando esse fundo aqui de 3.500, tá? 3.540 agora, mas ele tá tentando aqui buscar essa resistência psicológica aqui dos 3.500. Não tem um suporte aqui. Mas eu acho que ele tá vendo o que vai acontecer aqui. E eu acho que a gente tem possibilidade de testar isso aqui, ó. 3.353, tá? E é uma... É um suporte de longo prazo. Isso aqui vem desde, acho que, outubro de 2017. Ou setembro, agosto de 2017, tá? Não lembro agora. Mas é um suportezinho forte. Vamos ver se ele vai testar. O Larry Williams aqui me diz que a gente ainda tá em queda, tá? Isso aqui é uma média móvel exponencial de 9 períodos. E mostra pra mim que a gente tá em queda. Então, enquanto essa média aqui não virar, essa média móvel aqui não virar pra cima, pra mim, possibilidade grande aqui de queda, tá? Então, agora a gente tá trabalhando nessa zona aqui. Vamos ver se ele volta aqui pra cima. Estoura essa resistência aqui e ganha um pouquinho de fôlego aqui em 3.590, né? Então, 3.600 por volta disso. Ou se ele vai bater aqui e vai testar esses 3.373. Detalhe, 3.373, númerozinho mágico 0.786 de Fibo, tá? Então, é um suportezinho que eu acho que fatalmente ele vai testar. Pode dar uma subidinha, tal, tal, tal. Mas eu acho que fatalmente a gente vai testar esses 3.370, né? Tomara que eu esteja errado. Tomara que o negócio suba e vá a 1 milhão. Mas eu acho que o cenário agora pro Bitcoin é esse aqui. Testar esse suporte aqui em 3.300. A não ser que tenha um dumpzinho e a gente dê uma subida. Show de bola. Prefiro. Olha só, pessoal. A gente tá lançando aqui bitnoticias.com.br. Uhul! Olha que legal. É um portal de notícias, né? Que a gente pretende passar pra você diariamente, todos os dias, várias vezes por dia. Atualizações, seja de mercado, seja de notícia, seja de altcoins, seja de Bitcoin, blockchain, ICO, o que seja, tá? Nossa intenção aqui é... É informar e levar a palavra, tá? Então eu vou pedir pra vocês, se vocês puderem agora, eu sei que todo mundo gosta do Criptomoedas Fácil, eu gosto também. Guia do Bitcoin, portal do Bitcoin, Lifecoins, todos esses portais são ótimos. E eu vou pedir pra você não deixar de acessar esses sites, não deixa de acessar, continua acessando, continua compartilhando o link desses caras. Porque é importante, a gente precisa fortalecer o entendimento sobre Bitcoin, criptomoeda e tudo mais, tá? Mas eu vou pedir pra você também adicionar nos seus favoritos aí, pra você continuar acessando esses sites e acessar também o bitnoticias.com.br, tá? A gente fez esse site porque a nossa ideia, esse portal, né? Não é site, não é portal, esse portal de notícias porque a nossa ideia é fortalecer cada vez mais, tá? Então, bitnoticias.com.br, vou deixar o link aqui embaixo, vai ter, vou estar sempre comentando notícias aqui. Se você puder ajudar, espalhando a palavra, compartilhando os links que a gente mandar, as notícias, a gente agradece, tá? A gente tá no começo, então não tem muita gente pra escrever, sou eu, o Marquinhos, a gente pegou uma pessoa a mais também. E a gente tá aceitando, se você gosta de escrever, se você acha que tem facilidade, sei lá, jornalista, sei lá, estagiário de jornalismo, tá estudando jornalismo, não sei o que, não sei o que, quiser escrever, gosta de escrever, entende Bitcoin, quer viver isso aqui. E entre em contato comigo, tá? Tem o contato aqui no site ou me chama aí no Telegram e tal, a gente tem espaço aí pra redator, editor, sei lá como é que chama essas coisas todas, tá? A gente tá no começo, não tem patrocínio, não tem nada, então a gente tá pondo do bolso mesmo, mas a intenção é a gente espalhar a palavra, tá? Então, estamos lançando aqui, começa hoje, dia 14 de janeiro, o Bit Notícias, oi, olha só, veja você, oi, então bitnoticias.com.br, beleza? Olha só, a gente ainda não tem muita notícia, a gente começou, a gente tá começando oficialmente hoje, mas a gente colocou algumas notícias aí nesses últimos dias pra ter alguma coisinha, né? Eu separei duas aqui pra vocês. Relatório do San Luis Federal Reserve, o aumento da oferta de altcoins irá diminuir o valor de Bitcoin, eu queria comentar isso aqui com vocês. O que que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma pesquisa e basicamente eles dizem o seguinte, olha, quanto mais altcoins a gente tiver, menor vai ser o valor do Bitcoin, né? Não sei, não sei, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, né? Porque é o seguinte, é uma lição meio básica de economia, né? Você falando assim, não, se você só tiver um, esse aqui só vai crescer e se você não tiver outra, não vai crescer e tal. Não sei, não sei, tenho minhas dúvidas quanto a isso, né? Uma coisa é fato, o Bitcoin tinha dominância de 90%, sei lá, 80% em, sei lá, começo, final de 2016, durante 2016 inteiro, começo de 2017, a dominância do Bitcoin era muito grande, era muito grande. Era tipo 80%, não lembro agora, mas era 80%, 90%. E agora com essa quantidade grande de altcoins, a dominância do Bitcoin caiu pra 52%, tá? Isso é um fato, então o relatório aqui tem razão. O lance é o seguinte, aí você vai falar assim pra mim, não, Felipe, então que se fodam as altcoins, vamos tirar todas as altcoins, a gente não quer mais saber de altcoins, vamos ficar só no Bitcoin. O problema é o seguinte, imagina só que você tem uma padaria, tá? E essa padaria, ela só faz o pão moreno, só faz pão moreno. O negócio deles é fazer pão moreno e não tem conversa, já falou com o padeiro, já falou com o cara do cacho, não tem conversa, eles gostam de fazer o pão moreno. Só que você gosta de comprar o pão francês clarinho, né? Aqui em Santos a gente chama de média. Acho que em lugar nenhum é assim, né? Acho que é só em Santos, né? A gente chama de média. A gente chega na padaria e fala assim, ó, quero seis médias. Aí eu fiz uma vez isso em Campinas, o cara ficou me olhando assim, ó, média, o que que é isso, né? Faz parte. Aí o que acontece? Aí tu chega lá e não tem o pão clarinho, né? E aí não tem jeito, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer. Por que que você não tem uma outra padaria que vai fazer um pão tão gostoso quanto do jeito que você quer, né? É mais ou menos isso que acontece com as altcoins. Pensa comigo, o Bitcoin, ele tem uma função, né? Ele serve pra ser transferência de valor, certo? Principalmente hoje ele funciona pra transferência de grandes valores, porque a taxa é um pouquinho alta, a taxa de confirmação é um pouquinho elevada comparando com outras moedas, tá? Só que você tem uma moeda, por exemplo, a própria Tron que a gente falou hoje, tá? Não vou nem dizer como moeda, vamos dar exemplo de outra moeda mesmo, moeda, moeda, que serve pra ser meio de pagamento. Vamos falar sobre a Dash, tá? A Dash hoje tem a transferência infinitamente mais rápida, você confirma a Dash, sei lá, em minutos, né? Ou seja, você consegue ir lá na padaria do seu Zé e comprar o pão clarinho e com uma taxa muito baixinha, né? Então, assim, o que que seria se a gente só tivesse o Bitcoin? Se a gente só tivesse o Bitcoin, impossibilitaria, por exemplo, de você ir na banca de jornal, tô dando um exemplo, tá? E comprar uma revista com Dash ou com Decred, por exemplo, tá? Porque o Bitcoin seria muito ruim você chegar lá na banca e falar assim, olha, quanto que dá? Deu 0.0001 Bitcoin, aí você paga, fica esperando lá uma hora confirmar. Aí fica tu e o cara da banca lá esperando. Ah, confirmou, confirmou. Tá, toma a revista e tchau, né? E com a Dash não, com a Dash você pegou, o cara olhou, após esperou uma confirmação, não dá um minuto, você já pode ir embora, né? Então, assim, sem contar coisas como contratos inteligentes, né? Você vê a Ethereum, o que a Ethereum faz é uma coisa que não tem nada a ver com o que o Bitcoin faz, né? A Ethereum circula através de contratos inteligentes, é outra coisa, né? Então, se só tivesse o Bitcoin, só existisse o Bitcoin, a gente não teria avanços tecnológicos como a gente tem hoje, né? Por exemplo, como é que chama a moeda mesmo? Eu esqueci o nome da desgraça da moeda. Mas tem uma moeda aqui... Ai, caramba, eu esqueci, como é que é? Vamos ver se eu acho ela aqui, rapidinho, rapidinho. Cara, eu esqueci, eu tava estudando ela bastante. É a Icon, né? É a Icon, eu acho que é a Icon. Caraca, é tanta moeda que eu já até esqueci, mas é a Icon. O que eles querem fazer? Eles querem pegar e deixar o teu DNA, o negócio médico, tudo dentro da blockchain, tá? Isso é uma coisa que o Bitcoin nunca vai fazer, porque ele não foi proposto pra fazer isso, tá? Não é a ideia do Bitcoin, não é isso. Mas da Icon já é, por exemplo, tá? Você tem outras coisas também, ontology, você tem muita coisa ligada à medicina, você tem muita coisa ligada à documentação, sabe? Como se fosse um registro geral de, como é que fala, de CNH ou de documento de identidade, CPF, né? Cada país tem uma coisa, né? E etc, né? Então, assim, o que seria se a gente só tivesse o Bitcoin? A gente só teria o comércio puramente dito, né? Só que tem outras moedas, outras coisas que fazem coisas diferentes e também são ativos, tá certo? Então, talvez eu discorde um pouquinho, tem um fundo de razão, sim. Se a gente só tivesse o Bitcoin, por exemplo, se fizesse uma lei natural, tá? Uma lei que todos nós, a gente abolíssemos qualquer outra criptomoeda. Se a gente boicotasse qualquer outra criptomoeda e a gente fosse só no Bitcoin, a gente teria um buraco aí, certo? Pra funcionalidades, né? Mas, como a gente tem centenas de moedas e milhares de moedas, e é importante que cada moeda tenha o seu propósito, o seu diferencial. Ah, Felipe, mas tem muita moeda. Olha aqui, tem duas mil moedas nessa desgraça aqui, ó. Duas mil e cem moedas é muita coisa. Sim, é muita coisa. O que for ruim daqui, sabe? O que for redundante, o que for ruim, a gente vai queimar, vai naturalmente ser queimado, vai naturalmente sair fora e as boas vão ficar. Esse é o negócio também do livre mercado, né? A gente dá oportunidade pra todo mundo. O que se destacar aqui, fica. O que não se destacar, tchau, chão e linha. Beleza? Então, essa aqui é uma notícia do bitnoticias.com.br. Acesse aí, ajuda a gente aí, tá? Se você tem facilidade de escrever, tem vontade de escrever e gosta de ganhar pouco, manda aqui uma mensagem pra mim e a gente troca uma ideia. Beleza? Rapidinho pra gente finalizar. Grupo FIP de sinais. A gente manda possíveis entradas com lucros, tá? Por exemplo, aqui, a moeda Nano, tá? No par Bitcoin. Coin, você compra aqui por volta desse valor e faz seus alvos aqui. Alvo 1, 2, 6, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. E stopzinho pra não dar ruim, tá? Então a gente manda pra você possíveis entradas com lucros, tá? Pra você fazer um lucrinho aí. Várias vezes ao dia a gente manda... Nossa, ontem foram mais de 30 sinais, cara. Acho que mais de 20 sinais. Muita coisa. 24 horas por dia que o nosso bot fica analisando 24 horas por dia, parâmetros já pré-definidos que a gente já pré-define, tá? Pra você fazer parte, bitnada.com.br barra sinais. As vagas acabam amanhã, tá, pessoal? Amanhã, meia-noite, encerram-se as vagas. Amanhã é dia 15, né? Dia 15 de janeiro a gente encerra as vagas. Novas vagas, né? Quem tá, fica até quando quiser. Isso é Fenix. Quer ficar 10 anos com a gente, fica. Amanhã a gente encerra novas vagas e não sei se vai ter outras e futuramente e tal. Beleza? Se você gostou desse vídeo... Pronto. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal. Coisa no sininho. Você escuta também esse programa aqui, esse mercado de cripto em podcast. bitnada.com.br barra podcast. E ajuda a gente aí no bitnoticias.com.br. Compartilha com os amiguinhos lá. Joga no WhatsApp. Joga no Facebook. Manda pra sua avó pra ela entender o que é Bitcoin. Beleza? Muito obrigado. Até amanhã e tchau, tchau.